Sair de sua casa para comprar alimentos, remédios e outros produtos de primeira necessidade, a nossa orientação é fique o menos tempo possível nesses locais. Nós fizemos a higienização total do centro de abastecimento e estamos controlando o acesso das pessoas. Nós proibimos a feira livre com exceção de produtos de alimento, higiene e limpeza. Mas ainda assim você que precisa comprar esses produtos precisa tomar os cuidados. Mande alguém se você for idoso, se você estiver grávida, se você for de grupo de risco, se você tiver alguma doença crônica. E quem tiver nas ruas, seja por que necessidade for, permaneça pelo mínimo de tempo possível. Todo cuidado é pouco, isolamento ainda é a única medida possível para a proteção sua e de sua família.